Fala, galera! Aqui, Ken! Fala, vagabes, manos! Com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar eu queria falar de uma mudança, né, o Hotfix, na verdade, aí feito pela Epic, né, a respeito, então, dos Climbos. Olhem só, o Hotfix, né, foi enviado para habilitar novamente os três locais, né, de spawn do Climbos, né, que haviam sido desabilitados no dia 18 de janeiro. E isso significa, né, que agora você pode encontrá-los novamente em mais locais que o normal ao redor da ilha do jogo. Então, né, se você estava com bastante dificuldade de encontrar o Climbos nesses últimos dias, é por conta disso, né, mas agora, né, os locais dele, vou dizer assim, voltaram ao normal. E olhem só, manos, outra parada importante que eu quero comentar é sobre vazamentos aí do Leaker Hypix, sobre coisas, né, que estão sendo desenvolvidas pela Epic Games. E eu não tô falando aqui de skin local no mapa, e sim novas mecânicas, novas paradas realmente bem interessantes e bem importantes, que podem estar sendo lançadas nas próximas temporadas, ou tipo, quem sabe, num próximo capítulo, né, bem distante. Mas, enfim, são informações interessantes. Olhem só o que ele fala aqui. Todas essas coisas, né, que estão por vir, estão sugerindo cada vez mais uma temporada de guerra, né, da Ordem Imaginada e do Grupo do Sete. E ele comentou, né, que essas coisas que ele encontrou são as seguintes. Veículo Tanque, né, então, uma parada bem importante. Corrida Tática, né, isso aqui eu já tinha comentado com vocês, né, então, um novo tipo de corrida, assim como Deslize, né, lançado aqui no capítulo 3. Pode ser que vai ter, tipo, uma Corrida Tática, onde você consegue, né, correr mais rápido aí por um certo tempo, né, é tipo uma habilidade especial, vou dizer assim. A gente não tem muita informação, mas acho que é um palpite interessante. Outra coisa é o Escudo Tático, né, que eu também já comentei, né, uma nova forma de você ter escudo, além do escudo normal. Ó, isso aqui é muito da hora. Uma nova escalada, um tipo de escalada ou parkour, tá sendo desenvolvido pela Epic Games, manas. Imaginem só parkour no jogo, tipo um jeito de você escalar a construção sem precisar construir alguma coisa assim, tá ligado? Não se sabe, né, como vai funcionar, mas tá nos arquivos. Um novo rifle de assalto, né, térmico, mítico, que ainda não foi lançado, já vou comentar mais detalhes dessa arma. E também mods de veículos, possivelmente, né, a respeito aí de torretas e armadura, né, você colocar, tipo, colocar no veículo alguma coisa assim, que o Hypex, né, também falou mais detalhes. Olhem só o que ele diz aqui. A Epic Games tá trabalhando em mais mods de veículos novamente, né, hoje eles adicionaram um novo mod, que, pelo que ele entendeu, né, se prende a carroceria do veículo, provavelmente algum tipo de armadura. E também sabemos que estamos recebendo um veículo de torreta montada na próxima temporada, que também pode ser um mod, tá? E essa parada, né, do veículo de torreta foi vazado já faz um certo tempo, né, na quinta temporada aí do capítulo passado. Então, manos, essa parada aqui de mod de veículo, pelo jeito, tá muito perto de ser lançado. De acordo com ele, pode ser que chegue já na próxima temporada. Tipo, você customizar, né, o seu veículo, colocar armadura, alguma coisa assim, um novo tipo de arma. Não sei se a gente vai fazer isso no menu, de alguma forma, ou vai ser na partida mesmo. Acho que vai ser na partida, né, porque no menu não faria tanto sentido. Mas, enfim, a gente modificar o nosso veículo, tá ligado? O negócio que a Epic Games está trabalhando sim. E outra coisa, né, que eu falei que ia estar comentando, é sobre o novo rifle de assalto térmico mítico. De acordo com o Hypex, então, né, já foi vazado algumas estatísticas. O dano dele no corpo é de 39 e a construções também é 39. E o dano de headshot é de 78, né, bastante dano. O tamanho do pente é de 15 e tempo de recarga 2 segundos. O fire rate, né, é de 1.8, né, 70 aí de dano por segundo. E isso pode estar vinculado a um próximo ponto de interesse, né, sem nome, que está com o codinome DD Machine, que menciona coisas térmicas e também, tipo, relâmpago, né, alguma coisa assim. Ou seja, pode ser que isso chegue ainda aqui nessa temporada, tá ligado? Um novo ponto de interesse, né, com um novo chefe que vai carregar esse rifle de assalto térmico mítico. Só que se tiver a versão mítica, eu acredito que vai ter a versão normal também, né, chegando no jogo. Lembrando que o rifle, né, térmico já foi lançado há muito tempo, então ele pode estar retornando. Mas enfim, né, fique ligado, assim como foi lançado agora recentemente, né, o novo local ali, né, que tem chefe com SMG mítica, pode ser, né, que chegue até o final da temporada esse novo ponto de interesse, né, também com arma mítica e um novo chefe, né, um novo cofre e tudo mais. Claro que, por enquanto, não é 100% confirmado. Se tiver mais informações, eu vou estar atualizando vocês aqui no canal. Mas enfim, né, o que interessa é que a Epic Games está trabalhando em muitas coisas importantes, como falei pra vocês, né, um veículo tanque, corrida tática, escudo tático, um novo tipo de parkour, né, veículos, né, mods de veículos, na verdade. Então, né, se prepara, Epic Games está planejando muita coisa aqui no capítulo 3. Pode ser que algumas delas cheguem só no próximo capítulo, daqui muito tempo, mas enfim, né, vamos ver quando tiver atualização, né, como eu disse, eu vou estar comentando aqui. E galera, se preparem, porque pode ser que nos próximos dias vai estar chegando, né, um mini-evento, vou dizer assim, no jogo, né, envolvendo o futebol americano, e vão ter recompensas gratuitas, porque nessa última atualização, né, foi vazado itens com essa temática. Como vocês podem ver, né, dois emojis, um ali, né, de um jogador, um da bola, e também um spray de futebol americano. Então, né, já tem um pessoal comentando que isso tem relação, né, com o Super Bowl que está chegando, e Epic Games, né, vai estar liberando, tipo, talvez um modo, né, com desafios, e se você, né, completar as missões, claro, você vai estar conseguindo esses itens gratuitos. E não é só isso, tá, porque pode ser que além desses itens aqui que a galera não dá tanta bola, né, que é emoji, spray, vão ter itens melhores. Por exemplo, essa mochila aqui, manos, chamada Beast Lhama, né, ela também foi vazada nessa última atualização. Eu comentei, né, que poderia ter relação ali com o Mr. Beast, né, que é um youtuber muito famoso, porque a logo dele é, de certa forma, parecida ali com a Lhama, né, tem o mesmo nome, só que muita gente está comentando pra mim que, na verdade, pode ter relação, né, sim, ali com o futebol americano. Vocês estão ligados aquelas mochilas que Epic Games coloca, né, tipo holograma, que tem vários estilos? Então, manos, essa Lhama, né, foi vazado somente o estilo de Lhama mesmo, mas o que muita gente está comentando é que vão ter estilos pra gente desbloquear, né, dos times ali da NFL, tá ligado? Pode ser que sim, também é uma possibilidade, né, que essa mochila vai ser uma recompensa gratuita desse evento, ou pode ser que, na verdade, vai ser a mochila do Mr. Beast mesmo, né, como eu tinha falado. Enfim, ela está ainda em aberto, mas como ela foi vazada, meio que sozinha aí na última atualização, assim, essa grande possibilidade que ela tem relação ali também, né, quem sabe, aí com o futebol americano, beleza? Mas, enfim, né, fiquem espertos, nos próximos dias, né, vai estar acontecendo Super Bowl, né, provavelmente Epic Games vai estar trazendo um mini-evento, né, no jogo com recompensas gratuitas. E pra fechar, mano, só comentando, né, um detalhe interessante, que anteontem, né, dia 2, completou 3 anos aí do evento do Marshmallow, né, foi por isso que a Epic Games, né, lançou novas skins, né, de parceria com ele, né, skin ali do Marshmallow Ninja e também uma skin feminina bem maneira, né, acho que ninguém tinha se ligado, né, ou pelo menos ninguém comentou, né, sobre isso, eu também não tinha prestado atenção, então, né, no dia 2 ali, completou 3 anos desse primeiro show, né, que teve aí ao vivo no Fortnite, lá durante a sétima temporada, se eu não me engano, do capítulo 1, né, em 2019, há muito tempo, e eu até fiz um meme, né, postei lá no Instagram do canal, que tipo, mano, o tempo passa voando, tá ligado? Lembro desse show como se fosse semana passada, assim, zoeira, e tipo, já faz mais de 3 anos, né, mas, enfim, né, se você participou do evento, né, fique sabendo que no dia 2, né, já se passaram 3 anos desde que ele aconteceu. Mas, então, é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixe nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você acha, né, dessas paradas interessantes que a Epic Games está trabalhando, né, num veículo tanque, corrida, escudo tático, mods de veículos, muita coisa que a Epic Games está planejando, vamos ver, né, se tudo isso vai ser lançado aqui ainda nesse capítulo, e eu tô achando que sim, né, mas, enfim, quero saber o que vocês acham disso aí também. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada, e me ajuda muito mesmo, e também mande, né, pros seus amigos, pra todo mundo ficar sabendo também, né, que muito em breve possivelmente vai ter, né, um mini evento aí da NFL, né, com itens gratuitos e tudo mais, se tiver alguma atualização, né, sobre isso mais pra frente, né, que eu acho que vai ter, eu vou estar comentando aqui no canal também. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!